Cabrito, viado, vamos aí, pelo amor de Deus, vamos aí, por favor O cabrito quer fuder hoje, né, viado? Claro O cabrito quer fuder hoje, né, viado? Que isso, não é possível ter cinco meses não, viado Nem o dog com essa chapa de dente fica cinco meses sem transar Chupa meu pau, né, bro? Boca de pelo Irmão, ó, eu vou dar uma vistada Você vai ser a budeira? Vai ser a budeira, então você? Ok Vou deixar o cabrito aqui, velho Calma, viado, vai me deixar bêbado Dois, três, vai Tô só de cara, só de boa, posso chorar de calma Ó, você vendo tudo igual o meu copo na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando, tem maluca de quebrada e tão pregadizão Peraí O RTF, pede, não sabe que a mina Que o não é não, resenha na favela, é sempre suave A vontade de muita diversão Que o grave tá batendo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai MC Loma MC Loma Aí, aí, esse cachorro Já falou que o contexto é pica Esse cara aqui tá dominando algoritmo E aí, esse cara aqui tá dominando algoritmo